Olá, amigo viajante! Nós estamos em Caidu, 300 quilômetros de Salvador, num convento chamado Santo Antônio dos Freis Franciscanos. Local é mergulhar na história. A Bahia tem muitos destinos. Pois então, meu amigo viajante, a Bahia tem muitos destinos. E um destes é a cidade de Cairu, que fica aproximadamente 300 quilômetros de Salvador. Você pode vir a Cairu através de ônibus ou pegando um catamarã no Terminal Marítimo. Ou uma terceira opção que eu fiz, eu fui a Morro de São Paulo, de Morro de São Paulo, peguei uma lancha e passei o dia em Cairu. Considera que uma cidade pequena não precisa de pernoite. Vale a pena visitar. A primeira dica de Cairu, e vamos às dicas. A primeira dica de Cairu é o Mosteiro Convento São Francisco. É um convento que foi construído pelos padres franciscanos e foi custeado por doações da população, tendo sido colocada a Pedra Fundamental em 1654. É tempo. Essas são as imagens aéreas da cidade, ao fundo da igreja, Nossa Senhora do Rosário, e por onde eu cheguei, que é pelo Terminal Fluvial, cheguei à cidade de Cairu. E esse é o convento. O convento é fantástico. Essa é uma dica. Vale a pena. O ingresso custa na faixa de R$ 5,00. Mas vale muito a pena. Tem uma cruz bem na fachada externa. Tem um local bonito. Tem o claustro. Tem muita coisa. Tem muita antiguidade. Tem muita história este convento. Fica com essas imagens. Depois nós vamos passar para a segunda dica. Fica com essa imagens. A segunda dica é visitar a igreja de Nossa Senhora do Rosário. Ouçam o guia Yuri Silva do Rosário. Este aqui é o primeiro piso do Museu de Arsat de Nossa Senhora do Rosário. Aqui nós temos a imagem do seu morto, ele é feito de madeira pó cromada, cerca de 17 e 18. Acima nós temos a Nossa Senhora das Dores, também madeira pó cromada, cerca de 17 e 18. Na época das grandes construções, era comum nós fomos em Portugal utilizar a imagem de tamanhos reais. E para maior fidelidade, eles utilizavam sem vestes de vestígios e cabelo de perugas e naturais. Essas imagens de cabeça conhecida como imagem de rola com a de vestim. Aqui nós temos algumas imagens rácas. Essas aqui são imagens que foram encontradas aqui na igreja durante a restauração. Aqui nós temos o esse homo, que a tradução do latim é esse o nome. O período após Jesus foi apresentado à população por Pilatos como o rei do judeu. Ao meio nós temos o Cristo crucificado e o Senhor da Pedra Fria. Jesus, antes de ser crucificado, ele estava cansado, ele se sentou uma pedra. Essa cena ficou muito famosa e pode ser reconhecida como o Senhor da Pedra Fria. Ambas as três imagens são feitas em madeira pó cromada do século 17 e 18. São imiatura da Via Sacra da Paixão de Jesus Cristo. Aqui nós temos as conversadeiras. As conversadeiras são feitas em perna calcária do século 18. Naquela época, sentava-se uma senhora aqui ao tacar para conversar, batampar, por isso que se dá o nome de conversadeiras. Aqui nós temos o lavabo da sacristia. Este lavabo é feita em pedra calcária do século 18. Aqui era utilizado de outros pratos que se exclamam para levar as mãos antes da celebração da Santa Missa. Ao centro, nós temos a imagem do Cristo ressuscitado. Ele ressuscitou no terceiro dia, conforme a escritura, é feita em madeira pó cromada do século 18. No teto, nós temos a pintura do flor do teto da sacristia. E o Pai Malinho fala um pouco sobre esta pintura. Esta pintura foi um grande achado aqui da restauração, pois ninguém sabia que esta pintura existia. Havia uma camada de tinta que cobria toda a pintura durante o século aqui na igreja. Ela só foi descoberta e encontrada em 2012 no período da restauração, formando devolvendo toda a tinta e deixado somente a pintura original. Esta pintura aqui é uma pintura inspirada na Aparistia. Em torno das marquês existe a presença de oito anjos e cada anjo carrega com cinco símbolos Aparistia. O anjo que tem pão de cana representa a corona com Jesus Socorroado, o rei do judeu. O anjo que tem nada a serra representa o Cássio da Ceia. O anjo que a bíblia representa a palavra sagrada. O anjo que o índio representa o círculo de pureza. O anjo que o caixa de uva representa o sangue de Jesus Cristo. O anjo que a cruz na qual ele foi crucificado. O anjo que a járquia nos utilizou para dar uma água com a voz para nos apóstolos. E o anjo que o índio representa o pão da Santa Ceia. Aqui também nós temos o fragmento de pedra escupida. Do primitivo recado. Este fragmento é feito em pedra calcária. Século XVI. Ele foi encontrado aqui na igreja na restauração. Pertenceu a uma pequena capela que foi criada aqui por um casal de portugueses. O domingo da Fonseca Saraiva, sua esposa, Dona Antônia, a quadra de bós. Depois de chegar a Cancairu, eles construíram um grande engenho e uma pequena capela que devia ser denominada de matriz no ano de 1587. Aqui nós temos o confessionário. Este confessionário é feito em madeira polo cromada do século XVIII. E dentro do confessionário nós temos a imagem de São José. São José também é feito em madeira polo cromada do século XVIII. É muita história, é muita cultura, é muita religiosidade envolvendo. O Yuri me contou também que no dia 12 de outubro é celebrada a festa da Nossa Senhora do Rosário. E que era um dos atrativos da cidade. A igreja, na minha opinião, é uma das mais lindas da Bahia. E ainda, se você sair na parte externa, você enxerga, como a igreja está no alto, você enxerga o rio que banha a cidade. E a igreja, ela tem o formato de cruz. Sinceramente, é muito linda. Você não gostou? Olha, São Domingos e Nossa Senhora do Rosário. Que lindo o teto. Se você gostou, dê o seu like e faça o seu comentário. A terceira dica é fazer um passeio pelo centro histórico da cidade. A quarta dica, conhecer as ilhas próximas. Você pode pegar uma lancha e ir até Tinharé, Boipeba, Monte São Paulo, inclusive Valença. Na faixa de 35, sendo 70, ida e volta. E a quinta dica, pratique mergulho nas ilhas. Mas para isso, você precisa contratar uma agência. Recomendo em Morro de São Paulo, que certamente tem agências. E aí, já conhecia Cairu? Se você gostou, dê o seu like, se inscreva no canal e até a próxima jornada. E aí, já conhecia Cairu?